Alô galerinha, você de casa, hoje o evento aqui é na Pista Rocha, auto-eventos Curitiba, manobras radicais aqui da Pista Rocha. Vem comigo! Croquete! Fala pro pessoal teu nome, da onde você é e quando começou essa tua paixão por manobras radicais. Tudo bom pessoal? Meu nome é Wesley, os caras me apelidaram, os caras não, o famoso lindinho lá de Colombo, o Ala, o viado, me apelidou de ciclope, porque teve uma época, um ano atrás mais ou menos, eu tava com um problema nas vistas, tanto que eu fiz cirurgia desse olho e falta fazer desse ainda, daí eu só andava com óculos escuros, não conseguia tirar o óculos pra fazer nada, né? Isso tava me deixando muito depressivo, muito, tipo, só queria ficar em casa, não queria fazer nada, daí ele me levou pras manobras, o Ala, e eu sou muito agradecido a ele por essa oportunidade. A primeira volta que eu dei num carro de pista foi com a ômega dele lá no Carrefour Pinhais, lá, e a partir desse momento eu falei, cara, eu vou ter que montar um carro pra mim. Daí eu peguei e comprei uma ômega, uma ômega sedã, e dei nisso ao projeto, comprei futec, comprei bico, turbina, tudo, mas daí, como é o destino, né? Uma coisa que eu sempre gostei, que um dia eu falei que o meu pai teve um ATL nas antigas, e daí eu falei, um dia eu vou ter um ATL, e apareceu essa joia aqui pra... Pra mim comprar, né? Pra mim fazer rolo. Essa joia aqui foi o meu querido amigo Fernando, irmão dele, que montou, os caras muito engenhosos, muito... Cara, os caras tem uma mente pra montar um carro, e daí fizeram essa belezinha aqui. Depois eu vejo um pouquinho. E daí, eu consegui realizar esse sonho de ter ela, e comecei a treinar, faz um, acho que vamos dizer assim, uns sete, oito meses. Não lembro muito bem, porque eu sou meio esquecido, mas é mais ou menos daí. Daí isso daqui foi me tirando esse desejo de só ficar em casa, essa depressão, daí foi isso que me... Consegui fazer a cirurgia de um olho, daí já melhorou 100% esse olho, mas esse daqui eu ainda vou ter que fazer uma cirurgia. Não fiz ainda, porque é meio, meio, né? Meio caro, mas em breve vou fazer. Mas isso daqui, galera, me tirou toda... Sabe, eu não vejo a hora de ter evento, eu tenho loja de Autopest também. Meu pai fica doido comigo, porque às vezes o Pathy fica sem nenhum pneu, porque eu pego tudo pra andar nesse troço aqui. É uma coisa assim, sem explicação. Me dá uma alegria de estar aqui num evento, por mais que às vezes eu não venha com ela, mas eu venho pra assistir. Quase todos os eventos eu tô lá, e é isso aí. Por enquanto tá suprindo todas as minhas... Nossa, minhas vontades de dar cavalinho de pau, de sentir o cheiro de pneu, é uma coisa muito boa. Fala teu nome, de onde você é, e quando começou essa doença. Antes de eu responder todas essas perguntas, eu vou falar que esse microfone aqui é do E.T. e do Rodolfo. Foi roubado. Mas tá aqui, tá? Vou falar pra vocês. A gente é a equipe Pino lá de Blumenau, Santa Catarina. Rodamos 260 quilômetros pra chegar aqui em Curitiba, e essa merda incomoda a nós. Mas não dá nada, nós somos teimosos. A paixão já vem de tempo. A gente já tem uns 10 anos de estrada. E evento, aonde tem, a gente vai. Aonde dá na telha, nós estamos juntos. Meu nome é Giba, quem quiser seguir lá o Instagram é Giba Os Teens. A gente é da equipe Pino, como eu falei. Se não fossem meus amigos aqui presentes, também a gente não estaria aqui. Porque o que motiva nós a estar aqui e brincar com essa galera toda, é os amigos da gente. Agradecer também aos patrocinadores, que sem eles a gente também não estaria aqui. Posto 15, Só Carbura, Auto Mecânica Paraná, Mercado e Açougue Beto Os Teens, MM Distribuidora, Padilha Multimarcas, Testone Guincho, que trouxe o nosso carro. E é isso aí. Vamos tentar terminar e dá-lhe pau. Dá-lhe pau, Arcos. Meu nome é Marcos, sou conhecido como Marquinhos. Moro lá em Almirante Tamandaré. E essa paixão vem de anos já, rapaz. Desde quando era moleque, quando a gente ia pro autódromo lá, viu os mais velhos, né, fazendo as manobras lá e ser igual, né. Daí fica no sangue. A gente que gosta de carro velho é assim mesmo. Fica no sangue da gente e tem um que passar pra frente, né. Tô trazendo a minha filha também, como os outros, traz os filhos deles. Porque é uma paixão desde criança mesmo. Como que você entrou pra esse mundo? Ah, foi quando eu tinha uns 15 anos. Queria ter, eu queria comprar uma mobilete, me lembro até hoje, cara. Não tinha dinheiro, comecei a ir limpando peça, cara. Como todo mundo começa, lavando peça. Daí você vai, vai, vai aprendendo, vai se dedicando, vai aprendendo. Quando vê, você já tá envolvido, até o pescoço. É assim que começa. É o mundo da gente. A gente começa aí com um campeonatinho aqui, um campeonatinho ali. Quando vê, já tá envolvido, já. Não tem explicação. Fica tão natural na vida da gente que é normal. Normal. É o mundo assim que você entra. Que, vamos dizer, não tem mais volta. Você tenta sair dos carros mais antigos, mas quando você vê, tem um na garagem. Mas quem é você, afinal? Fala, galera. Beleza? Eu sou o Guilherme, da equipe Andretta. É a minha paixão por carro, por manobra. Começou desde novinho. Sempre acompanhamos o pai, sempre acompanhamos o vô. Os piá também. Sempre tivemos meio junto. E tamo aí gostando. Daí, começou e não paremos mais. Fala, galera. Estamos aqui na Pista Rocha hoje. Com a minha família no show de manobras. A gente é da família Chevelhos 88. Esse aqui é meu marido, Murilo. O que você tá achando aí? Ah, o evento é top demais, né? Tamo aqui direto e só show de manobra pra galera aí. Tamo também aqui com o Rafael, mais conhecido como Feio. Salve, galera. Aqui é o Feio. Aqui é o nosso Chevelhos, a equipe, a turma. Tamo junto. Ah, e vamos falar da futuro piloto aqui. A Marília, mais conhecida como Boca. Tá muito top, muito massa, muito bom. A gente tá sempre aí, né? E o próximo evento, a gente mulher também vai fazer umas manobras aí. Tamo aí, iniciando aí. E vamos chamar mais mulheres aí pra curtir aí. Furar pneu. Bora derreter. Rapaziada, é o seguinte. Sou aqui o Vitinho do Canal Absoluto. Todo mundo aí me conhece pelo meio da manobra. Gravo o carro da galera aí. Hoje tamo aqui com o Chevetinho de mil reais. Pra quem acompanha lá, esse é o Chevetinho de mil reais. E a vida inteira, velho. Não tinha espaço pra andar. Geral, a gente sempre tá ali na Chaca Grau andando, que agora é mais próximo. Tamo aqui hoje no Fernando Rio Grande, que é bem longe. Mas tamo aí. O importante é tá junto com a galera aí. Torar o pau. O que que te levou a gostar desse mundo? Bom, rapaziada, é o seguinte. A vida inteira eu mexendo com carro, com bicicleta, com moto. Então, a primeira chance que eu tive de comprar um carro, comprei o carro. E desmonta, monta, prende, leva pro mecânico, não dá certo, mexendo em casa. Então, tipo assim, a gente que tem esses carros de manobra tem que saber fazer um pouquinho de coisa. E nessa vida aí, já tamo aí indo pra cinco anos já mexendo com esses carros, velho. Me fale sobre seu carro. Você faz manobra também, né? Faço. Vamos fazer, mas hoje eu não vou fazer. Vou fazer no próximo. Vamos fazer em próximo, porque eu tô ajudando eles a trocar pneu, arrumar o carro e tal. Daí, no outro show de manobra, vai eu e ela no Chevetão. O meu ainda tá na lataria ainda pra fazer. O nosso é um Turbo 92, verdinho. Fala pro pessoal sobre esse carro que vocês trouxeram aí pra fazer manobra. Bom, esse aqui é o Chevelho, a gente é da família Chevelho, quem quiser seguir lá no Instagram. Por que Chevelho? Chevelho é quando a gente tava querendo comprar ainda, tava procurando. Todo dia, esse homem procurando anúncios na internet, procurava. Aí eu trabalhava com uma senhora e ela falava que quando ela era recém-casada, aí o nome dela é Rose. Aí o marido dela tinha um Chevette e ela chamava de Chevelho e ela não gostava do Chevette. Falei, nossa, Chevelho, que massa, né? Aí quando ele começou a procurar, eu falei assim, nossa, pra que comprar um Chevelho? Aí eu descobri que o Chevelho, ele rodopiava, né? Falei, vamos comprar esse negócio, então. E aí ficou Chevelho, ficou a família Chevelho, o Murilo também comprou o dele. E aí é Chevelho mesmo. Ele é 88, né? 88, original. É tudo original, não tem nada assim, mexido, nada. E tamo aí pra fritar pneu mesmo. A gente gosta de moer os pneus. Que tal dar uma fritada? Fala pro pessoal mais um pouco sobre esse carro aí. O que você fez dele pra deixar ele do jeito que ele tá agora? Cara, eu, particularmente eu, eu montei o conjunto de radiador, que é maior, né? Que ela fervia antes. Daí, é questão de suspensão, roda. O resto foi tudo o Fernando que fez, né? Esse carro, ele é um chassis de um TL. Não, um chassis do Chevette, com uma carcaça do TL, um motor de ômega 3.0. Seis cilindros. Eduardo, coleta seis cilindros. Quantos cavalos de potência? Cara, não conheço muito, não sei te dizer, mas é original. Ela anda original. Mas eu arranco primeiro, a segundinha, a terceira, ela anda de terceirona filé do boi. Ela é bem levinha atrás, né? Mas é a cavalaria original, não é mexida em nada. Bico original, módulo original, é tudo. Não tem nada a não ser um motorzinho mesmo. Ela é motor e câmbio de ômega, diferencial de Chevette. É isso aí. Em si, é o que eu conheço mais do carro, né? Então, hoje tem um motorzinho AP, fluxo cruzado. Tem um GM 2.0, turbinado. Meio originalzão, meio simplão, mas estão aí. Estão aí pra Redentor. Vamos ver o que tem aí embaixo do capô. É um AP, fluxo cruzado e um GM, motor de aça 2.0. Mais que nove, hein? E como é que vocês fazem pra regular a turbina desses carros aí? Ah, tem tudo os relógios, marca tudo dentro do carro ali, vai acertando ali, mexe um pouquinho pra lá, um pouquinho pra cá, quer acertar um pontobão, fica ali. Mostra o Pipoco pra nós. E lá vem, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem a barzolinha, né? É uns piados, o Cid. Parou, parou, parou. Olha aí, Chino Tormento, esse setor ali já era. Acelera que para, acelera, acelera, acelera e pisa. Os pés da HP cada não, prepara aí, pisada, viu? Orra, mas que potência, hein? Mas que carro é esse? A gente trouxe a Saveiro, tração traseira. É... Mecânica, motor, é um motor de Astra, caixa de ômega, diferencial de Chevette. Mecânica simples, não tem nada de diferente, bem original. E é muito difícil transformar esse carro aqui em tração traseira, como é que é? Cara, foi trabalho, tá? Coisa de um ano, desde quando eu comecei, comprei a carroceria e limpar tudo e tirar tudo que não precisava. E aí, começar do zero. Deu bastante trabalho, mas em um ano, mais ou menos, eu demorei para montar ela do jeito que eu queria. Então, a gente, eu trabalho na loja G135, junto com o Beto, o David e esse carro aqui é o que a gente preparou na loja, né? É um Chevette, motorzinha P2.0, turbo, tudo preparado. E... Sem palavras, cara. A nossa equipe, toda vez que acontece alguma coisinha, a gente se reunir, arruma o carro a gente mesmo. E... Cara, só você vendo, na hora que você ver que nós entrar na pista, você vai ver como ficou. Que o bagulho é louco. Mostra o Pipoco pra nós. Já entra em terceira aí, maldito. O seu louco daí, o Beto, né? O Beto, o Beto, o Beto, o Beto... Não, tem que trabalhar. Só também. E... O Beto, o Beto, o Beto, o Beto, o Beto, o Beto... Olha a pinzeira, avanço. Porra, mas que potência, hein? Rapaziada, o Chevetinho é simples, motorzinho é OHC, cabeladorzinho Solex original, só é soldado diferencial e isolado os freios. Traseiro. Freio do Chevette não presta nem quando seu novo de fábrica, então tivemos que fazer os freio dele ficar bons pra poder dar uma brincada aí. Pra quem tem essa dúvida também, tem que isolar os freios de trás pra poder fazer o zerinho top lá na pista. Fala mais. Rapaziada, todo mundo tem a dúvida, na verdade, que o Chevette é assim, então não pode andar na rua. O que a gente faz? Coloca o cambão nele e reboca com o ômega. No caso, meu outro carro. Daí a gente vem andando com os dois na rua, mas esse aqui vem desligado. Pra não precisar apagar guincho e tal, tal, tal. Mas, documentação tem que estar em dia, senão dá ruim com os homens. Mostra o pipoco pra nós. Ô louco, que potência, hein? Como que você montou esse projeto? 80% é a gente que bota a mão, mas como eu falei, se não fosse os patrocinadores, a gente não ia chegar onde a gente chegou. Clevinho, da Automecânica Paraná, me ajudou muito nesse carro. O Rafinha é da Autoelétrica, Rafinha Autoelétrica, lá de Blumenau, ajudou muito na elétrica desse carro. Mecânica, parte de montagem, fui eu que fiz, mas acerto, foi esse camarada meu que ajudou aí. É, um pouco cada um ajuda, fazer o meio junto, todo mundo se ajudando. Eu gosto mais da mecânica, prefiro mecânica, mas tem que fazer o meio de tudo, o pai faz elétrica. Fala mais. Ah, aprendeu meio na raça, meio na lida, comecei mexendo, ponhando a mão, foi gostando e aprendendo. Conforme vai mexendo, aprende, fica bom, aí ficou, né? É um caradão? Aprendeu e ficou. Eu tento fazer tudo que eu consigo sem depender de alguém, porque é muito difícil depender de mecânico, de latueiro, de pintor. Tipo assim, não falando mal, mas a gente, eu mesmo lá em casa, tá tudo gravado no canal, eu pinto o que eu consigo, eu troco a pastilha de freio, eu troco o óleo. Tudo que deve fazer em casa, sem ser serviço bruto, abrir motor, eu faço lá em casa mesmo. Um polimento, uma pintura, uma troca de freio, igual eu falei. É isso aí. E quem que faz o bruto pra você? Quem faz o bruto pra mim é o meu preparador, não chegou aqui ainda. O André da Garage 66, ele que mexe nos carros pra mim. Ele mexe no Chevette, mexe no Omega. Ele me vendeu a caravan que eu tenho. Lá no canal vocês vão ver que tem toda a playlist desses carros. Então, o André faz a parte pesada pra mim. Tem o carro da minha esposa que tá lá, o André fazendo o motor, que ele vai ter que abrir o motor porque deu ruim. Então, essa parte pesada eu deixo com ele. Eu não mexo, não abro o motor, não faço nada. Então, na oficina que eu trabalho, ela é de autoelétrica. Instalação de som, tem borracharia. Só que a gente também manja um pouco de pintura, mecânica, a gente faz de tudo um pouco lá. Então, é um negócio bem bacana. Sobre carro, a gente entende quase tudo. Que é uma coisa que a gente gosta, né? E quando a gente gosta, tem que meter a mão na graxa mesmo. É, as coisas é alucinante mesmo. Nós mesmo que mexe. Somos mecânicos. Nós trabalhamos com caminhonete, na verdade, mas nós mexemos no Chevette aí. Esturbamos aí, nós que mexe. É, e o nosso Chevette tá fazendo também. Nós temos um DL 91. Estamos montando a P turbo. Deus quiser, no próximo evento aí, vai tá pronto o bicho velho. Daí as meninas que vão fritar pneu daí. Esse é pras meninas. Fale sobre suas manobras. Ah, tem uns três anos já. Faz pouquinho tempo que eu tô envolvido. Os P.A. sempre foram envolvidos, mas eu tô meio no começo ainda. A manobra é o seguinte, a gente comprou, a gente sempre teve Chevette, né? Começamos na rua, né? Como qualquer um começa, né? Normal, começamos na rua. Daí até entrar as pistas. Antigamente eram os pardais que tinha lá perto de casa, lá. A gente foi começando assim. Daí a gente ia ver os caras mais velhos andando no autódromo. Por exemplo, o Escola, os caras. E a gente vai vendo, vai aprendendo. Vai pedindo a dica de um, de outro. E quando vê, já tá andando. Não tem explicação. É uma coisa assim que parece que tá no sangue. E quando a gente tá lá dentro do carro, é tão natural, tão normal, que parece que já nasceu, já aprendendo. E é muito difícil pra aprender, pra fazer as manobras ali? Cara, eu nunca tive tração traseira, né? Eu sempre gostei de Gol, Turbo, de Voyage, de carro tração dianteira, né? E tipo, eu comecei aí pros eventos de manobra, daí peguei essa aí, mas rapidão eu já me acostumei, já consigo dar um famoso 360, né? que os caras falam que é legal de dar. Não sou o melhor, mas também não sou o piorzinho. Já aprendi já a fazer, a manobrar o carro. Então, difícil não é. Só tem que querer. Qualquer um que saiba dirigir, entrou ali dentro do carro, pisou no freio, tirou o pé da emberade, acelerou, o carro vai erguer a fumaça. Agora é igual a rapaziada anda com os Omegão Turbo aqui, dá um 360, os cavalo de pau, jogar as mãos pra cima. Aí é tempo. Não adianta. Isso aí é 5, 10, 15, 20 anos que os caras estão aí, que vocês veem, pra poder ficar bom. Ninguém nasce aprendendo, todo mundo um dia aprende. Ah, a gente entra no susto, né? Vai tentando e vai tentando aperfeiçoar cada vez que a gente, nesses longos de 10 anos aí que a gente já anda, a gente já aprendeu bastante coisa, já mudou bastante coisa, mas estamos aí. Cada evento é um aprendizado novo. Cara, não é difícil, cara. No começo você tem que pegar, conhecer o carro, né? Depois que você começa a conhecer o carro, o negócio fica normal, cara. Fica natural. Daí... Não tem o que explicar, parece que você está dirigindo o carro normal. Tão natural assim que... Tem gente que quando começa a aprender agora, fala, nossa, cara, parece que é mais difícil, mas não é não. É tranquilo. Ah, é complicado. Tem que cuidar bastante, é meio complicadinho, mas é legal. Você entrar lá, a adrenalina toma conta e você só vai. Tem que pegar... Na verdade é assim, é o jeito, né? O cara tem que fazer para ver como é que é. Entendeu? Mas é... É jeitinho, né? Um jeitinho, assim que o cara entrar ali, acelerar e... E boa. Tem que fazer para ver. Tem que fazer para ver. Mas não é difícil, não. Não é difícil, não. É tranquilo. E a gente quer incentivar mais mulheres, né? Participar, né? Não só os homens. Mostrar que nós mulheres também podemos. Ih, já bateu alguma vez? Já, já bati, ó. Já até coloquei um martelo do Thor ali para dar uma disfarçada, mas eu dei uma pancada forte. Foi a primeira batida e única que eu bati ela. Na lateral ali. Vim no 360, e daí fui fazer outro e entrei nos pneus ali. Mas é... Em si é a primeira batida e única que eu consegui fazer. A proeza. Ah, às vezes acontece uns capadinhos aqui, uns capadinhos ali. Mas sempre cuidando para não bater. Aí vai. Hoje é a segunda vez que eu estou andando com esse chevette. Eu andei a primeira vez na Chacagral, lá com o Thiago do Polho, lá. Eu bati. Primeira vez, rapaziada. Eu bati. Hoje aqui, como a pista é muito grande, é difícil bater. Não é impossível. Mas assim, como é um carrinho fraquinho, você não põe em marcha, é bem de boa. Só cuidar ali para não se perder muito tirar da galera, conseguir ficar mais no meio da pista e ir embora. A gente tenta evitar o máximo, mas às vezes acontece o enrinho, né? Às vezes rola. O Manco é o profissional disso. Tem um hatch e ele vive batendo o hatch. Esse daqui, esse lado aqui, O Manco é profissional. O Manco, o Beto, os caras, a gente vive desentortando os carros dos caras. É normal. Vou dizer que eu também não bato, porque eu também já bati. isso é normal acontecer. E vocês arrumam na hora? Como é que é? Ah, quando der um probleminha no cardan, soltou e tal, a gente está aí consertando. O que dá para a gente fazer, a gente mete a mão e os amigos da gente ajuda também. A sua família também gosta? Ou você é o único louco? Então, eu comecei com esse negócio carro velho por causa do meu pai. Ele tinha um ômega, então meu sonho era ter um ômega. Comprei o ômega, então os eventos que eu vou que eles podem ir junto, eles vêm comigo. Minha mãe que me ajudou a encher os pneus no posto de combustível para poder trazer para cá. Então assim, eles têm sempre estando junto comigo. E qual que é mais fácil, é mais legal, chevette ou ômega? Assim, o ômega é um chevette grande e forte. Porque assim, quanto mais fraquinho o carro é, mais difícil fica. Porque você briga com o volante, você pisa no freio, você corta a embreagem. Já quando é um carro um pouco mais forte, você já põe segunda e já sai, dá uns 3,6, volta. Tipo assim, o ômega é muito mais fácil, eu diria, só que tem que ter noção de espaço. Não adianta você comprar um ômega sem ter passado pelo chevette. Você vai bater, você vai abraçar o muro, não adianta. O carro é muito forte, é muito grande. Mas o chevette, o ômega, quero ter um ômega 3,0 no manobra, mas o ômega é muito mais fácil que o chevette. Por conta de ser mais forte. E você fica muito nervoso, é bem tranquilo, qual que é a emoção quando você está entrando ali na pista? Então, a galera fica meio nervoso porque não tem plateia. Com a plateia olhando, o bagulho é louco. Se você estiver sozinho, vixi, você dá 3,6, você dá cavalo de pau, você para, você tira as mãos, mas com a galera olhando em cima, mano, esse que é o nervoso da galera. Dá a primeira vez que eu fiquei nervoso, fiquei com dor de barriga, meio estremendo, mas hoje já está de boa. Conheço também a grande parte da galera que está ali. Então, para mim, hoje está de boa. Normal, já estou entrando no embalo. E quebra muito o carro? É muito forte? Como é que é? Aguenta muita pressão? Esse carro aqui, eu andei uns 7 a 8 eventos seguidos com ela, sem quebrar. Daí, a última vez, ele quebrou, daí eu fui desmontar o motor, estava já, acho que 0,50, alguma coisa assim, daí eu resolvi trocar o motor, daí coloquei o motor inteiro, mas original também, não mexi em nada. E ele quebrou duas vezes o diferencial. Só isso foi a quebra. É uns detalhezinhos que a gente vai acertando, porque como ela não é a original tração traseira, foi feito. Então, é tudo um aprendizado. No começo, a gente tocou legal, depois foi dando uns probleminhas, a gente vai consertando, e vai aperfeiçoando. Vamos trocar cardan de novo, vamos fazer um cardan inteiro, fazer isso. Talvez trocar o eixo, colocar um eixo de Opala, que hoje usam o eixo original de Chevette. Quantas vezes você entra ali na pista, cada vez que você vem aqui? Cara, o dia que ela estava boa, até eu estava com a... A gente estava acompanhado da galera da Drift Car, que é os dois lá, daí os carros dele, um deu problema, daí ficou os pneus ali. Eu tinha trazido 12 pneus, e eles me prestaram mais 6 pneus. Então, eu gastei 18 pneus num evento. Eu cheguei em casa, não conseguia mexer meus braços de tanto. O carro, ele só praticamente sai da pista, eu troco, já entra, sai, quando ele não dá algum probleminha ou outro, entendeu? Mas é bem difícil o carro dar problema. Ficou um carro show de bola, para estourar pneu, olha, é duas passadas, três passadas, já voa um pneu. Ah, depende muito de como vai o rendimento dos carros, coisa errada. Se andar bem, vai bastantinho. se andar, às vezes quebrar um pouquinho ali, uma coisinha aqui, acaba demorando um pouco mais. Quantas vezes dá para entrar lá? Enquanto tiver algo, dá para andar. A gente sempre traz 12 pneus por carro, então trouxemos 24 rodas montadas. Dá para a gente entrar 6 vezes, né? É o que a gente anda por evento? Ah, depende, quando o carro não estraga, a gente entra umas 10, 8, 6, às vezes, às vezes, quanto acontece, o carro dá uma quebrada, né? Mas quantas vezes que der para nós entrar, a gente está entrando. E como que é a tua preparação para o evento? Você fica a semana inteira arrumando o carro, você anda todo final de semana, não? Não, todo final de semana, não. O que a gente faz? A gente chega na loja, igual eu falei, tem loja do peça, ergue ela no cavalete, e deixa, e vamos mexendo nas coisinhas que a gente vê que é ruim, entendeu? Que faz uma troca de um amortecedor, às vezes, uma lâmpada que está queimada, entendeu? Faz troca de óleo, filtro, e junta os pneus, daí a semana inteira é juntando pneu e para chegar e não faltar, né? Para chegar aqui e não deixar de andar por falta de pneu, né? Que é o... E como vocês fazem para arrumar pneu? Ah, é que às vezes a gente compra, né? De borracharia, que é... Aqui não precisa pneu novo, né? Só pneuzinho usadinho, acha? E esse carro aqui, ele é bom porque ele anda com 13, anda com 14, anda com 15, né? Também. Esse carro, ele cabe bastante, porque a caixa de roda dele ficou bem grande ali atrás. Daí pneu para a gente, como tem autopeça também, às vezes chega em sucata, já separa os... Os mais ruins, né? Esses dias, ficou até o carro do meu pai no cavalete da loja lá, que eu arranquei os quatro pneus para vir, ele ficou doido comigo, cara. Mas depois, daí nós acertamos lá, daí comprei outros pneus para ele, mas o bicho ficou louco, cara. Chegou lá para pegar o carro, estava no cavalete, cara. E ele não ficou puto? Ficou puto da cara, falou, cara do céu, o que você estava com a cabeça, cara? Onde você está com a cabeça? Mas é... É história para contar, né? Depois ele vai contar lá para os netos dele. Ah, a gente tem uns patrocinadores por aí, a gente vai nas borracharias, pegar pneu, quem quiser doar aí, a gente está pegando pneu. Temos estoque aí. E o Murilo também, ele é mecânico. Eles são mecânicos, daí ajuda um pouquinho, né? Já as parcerias de borracharia aí, as Piazada fornecem para nós pneu aí. Parceria fechada. Xelipe, borracharia, e Adonis, borracharia. Ah, um pouco a gente arruma nas borracharias, tem conhecido, um pouco a gente compra, e assim vamos indo, comprando, às vezes arruma também. Ah, nós tem a borracharia lá, né? Na loja também. Vai sobrando os pneus, e a gente vai montando. Tem uns rapazes que vendem os pneus mais baratos também, a gente vai comprando e vai montando, para o dia do evento. Quando a gente não compra no ferro velho também. E é qualquer tamanho de tala que entra ali, como é que é? Ah, a gente coloca a roda 13, 14 e 15. Maior do que isso já ajuda o dia do carro, já. Por causa que também o carro é baixado, a parte de trás, né? Pega muito na lataria atrás ali. Se você fica muito nervoso, assim, é bem tranquilo, como é que é a emoção ali? Cara, eu fico nervoso antes de vir, eu não vejo a hora de chegar. Então, a ideia é que eu não consigo nem dormir direito de noite, de tão ansioso que eu fico. Daí eu chego aqui, não vejo a hora de dar a primeira volta, depois dá uma aliviada, mas é nervosismo, nada na pista. Só engatar a primeira, segunda, terceira, arrancar e fazer o que tem que fazer. Mas é muito bom. E a emoção, a primeira vez que você entra, você sai com a adrenalina assim, mas depois da segunda vez em diante, você nem... A emoção é tão top, tão top que você quer estourar os pneus, já voltar e trocar e entrar de novo. Não tem explicação assim. É uma adrenalina top demais, cara. Ah, na primeira entrada, não tem quem não fica nervoso. Mas conforme vai andando, vai se soltando e vai tomando o carinho da plateia, a plateia vai levantando o nosso ânimo e a gente vai perdendo o medo de andar, né? E qual que é a reação da galera quando vê essa tele aí na pista? Cara, é que é um carro diferenciado, né, cara? É um carro que ela tem... A galera quando vê entrando, vai pra pista pra ver, porque ela é um carro, tipo, a gente vê bastante carro repetido às vezes, né, mas é legal ver a reação do público, né, a gente puxando ela pra vir pros eventos, os caras param pra perguntar, pra tirar foto, é uma coisa bem diferenciada, ficou uma coisa bem legal mesmo, montado. O que o pessoal mais te pergunta? Se a galera me conhece através do canal, através do Instagram, já sabe que eu tenho os carros. Mas quem me vê na rua, vê o Piazão Novo, não imagina que tem o Ômega, que tem o Chevette, que tem a Caravan, por conta que eu tenho 21 anos. Então, eu comprei esse Ômega que eu tinha 16 pra 17, então é meio difícil da galera acreditar que eu tenha esses carros. Mas a primeira coisa é que os caras me perguntam onde é que eu achei, se era do meu pai, se era de parente. Mesma pergunta, meu tio teve um, meu pai teve um, não sei quem teve um. Então, é isso aí. A galera pergunta mais, fica mais abismada, na verdade, com a minha idade, por ter essas carradas, velho. Fala pro pessoal sobre os grupos de carro e os eventos que você participa. A gente tem vários grupos, né? Tem o grupo do Chakra Grau, lá do meu amigo Thiago Polho, lá também, que lá é pertinho de casa. Daí lá é difícil eu perder um evento, só esses dias que ela tava estragada, que eu tava procurando um motor, que daí eu não fui lá, mas geralmente eu vou. Daí tem o Pista Rocha, tem o meu querido Prego Manobra, lá também, que organiza uns eventos top no chalé. E a gente vai também, entendeu? A gente já foi a Crisciúma, em Santa Catarina, 360 quilômetros longe da nossa cidade. Já viemos em Curitiba outras vezes. Já na nossa região, tem uma pista em Barra Velha, trombudo central do nosso amigo Douglas, parceiraço nosso também, já ajudou muita gente. Então, cada evento é uma cultura diferente, é um povo diferente, é um acolhimento diferente. e a gente gosta disso, de ir longe, conhecer outros pilotos, outras famílias. Quando a gente pode, a gente tá indo, andar e ir longe. Acho que vocês deveriam montar um grupo, hein? Por enquanto, tá só meus dois tios, meu pai, meu irmão. Mas vai chegar mais gente, dá pra vir mais gente, amigo também, vai vir, vai vir conhecido, vai vir pesado amigo também. Quantas pessoas mandam uma obra lá na tua família? Lá na terra desse seu filho. São as par delas, o pai, o Silcidinho, o Juliano, o Daniel, o Rodrigo, o vô Cid também. É esse que eu lembro agora de cabeça. E os eventos? Daqui da Pista Rocha, o da Arena Kamikaze, e o da Chacagraus, só. São só esses três aí. Vou te dizer três coisas, excelente. O nosso grupo é o G135, né? E como isso é uma família que a gente vai conhecer num monte de brothers, sabe? E vai aumentando. Tem um de um lado, outro do outro. Daí, os eventos aqui, Rocha, Chacagral, Chalé, o que tiver aparecendo, a gente tá indo. Aonde a gente é convidado, a gente tem ido. Eu, geralmente, eu vou pra gravar. Então, eu procuro os eventos, os maiores eventos que tem aqui de Curitiba. O evento da Dois Irmãos, quando tem evento de manobra aqui na Fazenda Rio Grande, ou lá na Chacagral, GMD, DNF, todos esses... O maior evento que tiver, eu vou. Por quê, rapaziada? Não é questão de não querer ir nos eventos pequenos. É porque vai muita quantidade de carro nos eventos grandes. Então, ali eu consigo gravar bastante. Eu não consigo ir nos eventos de som. Por conta que eu não consigo gravar. É muita porradaria, muito som, muita pancada. Então, eu não consigo gravar. Mas fui no evento de som, lá na Dois Irmãos também teve encontro de som. Mas, difícil vocês vão me ver aí nos eventos de som. Mas, aqui na... De manobra, ou encontro mesmo de carro rebaixado, customizado, essas coisas. Muito bom. O que você tá achando do evento? Eu tô achando legal. É porque... porque eu gosto daqui, eu gosto muito do Chevelho. Eu quero ser uma pilota. Henrique, o que você tá achando do... Do Chevelho. Tem coisa de novo, velho. Tô achando bom. Atenção, hoje foi legal. E a fala da turma é Dishik Dishik Dishik, bora que bora, dale que dale, dele que dele. Fala pro pessoal sobre os troféus que você já ganhou aí nos eventos. Então, cada evento que eu vou, eu ganho um troféu, né? E cada um é um diferenciado do outro. Isso daqui é uma ótima lembrança, né? Fica tudo na estante de casa. E... Cara, ó, isso daqui é uma obra de arte, ó Isso daqui é tudo feito à mão, ó É uma coisa linda, entendeu? Você coloca na estante lá e sempre você tem uma recordação de um evento Às vezes um evento que você andou melhor, outro evento que deu ruim Você já lembra também, mas é tudo pra história, pra vida, né? É uma coisa que vai ficar lá pra sempre É uma estante lá que vai ficar os troféuzinhos Todos os troféus eu guardo Inclusive, hoje quando eu cheguei aqui Eu achei muito legal isso daí No último evento eu esqueci de pegar o troféu Que eu tava entertido com outras coisas, esqueci Daí eu só cheguei ali, eles me deram esse daqui e falaram Tudo certo? Falei, cara, eu esqueci de pegar no outro evento Só comentei assim com ele Daí eu cheguei aqui e prontamente eles vieram com o troféuzinho Ó, esse daqui sobrou do outro evento, ó É muito massa daí Já fiquei faceiro, né? Que é mais um troféu pra guardar E é isso aí E vocês são veganos? Rola churrasco aí também? Como é que é? Churrasco, piatacó É que minha esposa não chegou Mas ela que comanda a churrasqueira ali Daqui a pouco ela tá ali Só chama, nós vamos lá Come uma carne Vem aqui de novo Um outro pneu E fica o dia inteiro andando O churrasco e a pinga não faltam, né? Nunca faltou, né? Vegano A saladinha só quando tá em casa Olha lá ainda Como diz o Piazinho Quero carne Qual que é a tua playlist preferida? O que mais você gosta de ouvir de música? Ah, cara Eu gosto mais de sertanejo, né? Um sertanejinho mais light da hora Mas às vezes também escuto umas músicas antigas, né? Eu gosto muito de coisas antigas, assim Tem uns carrinhos antigos Ando curtindo uns rock antigos da hora De tudo um pouco, velho Eu não gosto de som Então quando eu escuto música Eu escuto de fone de ouvido Na televisão O ômega mesmo Coloquei um som só pra escutar a parada Porque o barulho do motor Cobre a música Nunca gostei muito de som mesmo Mas eu curto aí mais um Um sertanejo Um rap aí Mais uma Um pouco de tudo, na verdade Não tem banda preferida Nem nada Porque tocar Nós escutamos Ah, mano Eu curto de tudo Sertanejo Busca antiga Rap Rock Ó, o cara tá me zoando De música Eu curto de tudo, cara Até essa também Não tem Curto de qualquer tipo de música Mas um dia eu vou entrar Colocar um som no meu carro E entrar e curtir no Racionais Pneu estourando O pau pega e pneu estourando O que tem O pau pega E não tem O que vier A gente escuta Não tem uma música Que a gente curte mais A gente é Total Flex Ah, um rock'n'roll Um eletrônico Top Pra daí Ficar na menta E nós ir lá Fritar pneu mesmo São bem louco Mostra o pipoco Pra nós E nós ir lá O que é Oatique O que é O que é O que é O que é Música Ô louco, que potência hein Rapaziada, então isso aí foi o evento aqui da Pista Rocha Você que não veio aqui ainda, vem aqui rapaziada A pista é muito grande, cabe muita gente É muito massa, vem aqui Pede pra andar no carro de alguém, se o bichinho tem picafe Já era, rapaziada foi isso Eu sou o Vitinho do Carro do Absoluto Meu Instagram Tá vitinho.absoluto Chegamos a 50 mil seguidores lá, então vem fazer parte disso aí E é nóis rapaziada, tamo junto Se você quiser gravar um vídeo comigo Diga aí só me chamar em algum desses eventos aí E é isso aí mesmo Só quero agradecer a equipe Rocha Por Fazer esse evento Maravilhoso que a gente vem pra se divertir A gente traz a família, esposa Filhos, eles ficam tudo à vontade Tem lugar pra comer Tem banheiro legal Água E eu queria só agradecer eles E convidar a galera pra vir nos próximos eventos Pesquisa lá Pista Rocha No Google lá que vocês vão ver Os eventos aqui bomba E é baratinho por pessoa né Pra você vir se divertir, assistir E eu queria me despedir do pessoal aí Agradecer por tudo E que vocês possam me seguir lá no Instagram WesleyChristian38 Arroba gmail.com Wesley Christian lá, beleza? Segue lá que vão ver bastante vídeo do TL lá E bastante vídeo dos eventos aí Beleza? Obrigado pessoal, valeu Cara, o evento aqui é top Cara, é um dos lugares mais tesão de vir andar É aqui, a pista grande Você é bem recebido Lugar amplo Tem banheiro dos dois lados Aqui é top demais, cara Os preços dos alimentos acessíveis Sabe? E vou falar uma coisa pra vocês, cara Vocês que quiserem vir Venham, venham pra cá Que a pista rocha aqui é top Não tem o que falar, bicho E como posso dizer pra vocês, cara Agradecer a vocês, tudo aí Que estão assistindo aí E compareçam em vários eventos Não só aqui E em todo lugar tem evento E agradecer ao canal também Que dá a oportunidade da gente Ser reconhecido aí E agradecer a minha equipe Siga nós lá G135 No Instagram lá Siga nós lá Que a gente precisa de uma força de vocês também Pra curtir a nossa página lá Valeu? É isso aí galera Beleza? Queria agradecer por todo mundo Que veio aqui no evento Que compareceu Pra quem ainda não veio Que vai vir Queria agradecer Por estar aqui também E sigam nós lá no Instagram Equipe Andretta Quero agradecer a pista rocha aí Por proporcionar Para nós aí Apresentar nosso Chevele Muito obrigado A todos aí E quem quiser seguir a gente No Instagram É Arroba Chevele 88 Tamo aí É nóis Espero ver vocês Em mais eventos Em toda a região Quero agradecer também Aos três irmãos da pista rocha Que receberam a gente Com imenso carinho Os caras são sem palavras Quero agradecer Quero que vocês Curtam A página Do evento Alto Eventos Curitiba Que tá aí fazendo a cobertura do evento E Quando puder Vem Vem Porque isso aqui é família É Assar uma carne É ver carro patinar É ver carro quebrar E Aquela alegria de sempre Quem puder vir Vem Que vai ser bem vindo E vai gostar muito Do evento E assim ó Quero deixar aí também Meu arroba Para quem quiser curtir É Arroba Gibostins Para ver As transformações Da Saveiro E Aonde a gente vai A gente Posta bastante coisa Show de bola Show de bola Irmão Agradeço a participação E foi um prazer te conhecer E aí galerinha Você acompanhou aí o nosso super evento Gostou? Faz o seguinte Entra lá no Alto Eventos Curitiba Siga o nosso Instagram E ó Tamo junto A próxima gente vai avisar você Quando vai ser Alto Eventos Curitiba Manovas Radicais Aqui da Pista Rocha Tchau Fui Produção Programa Alto Eventos Curitiba Patrocínio Shadow Highway O único condicionador de metais Com revitalizante Do mundo Restaura o motor E reduz o consumo de combustível Adquira já o seu ShadowBrasil.com.br Tchau Faça seu evento no Noma Gastro Bar Lounge Narguile Música ao vivo E estacionamento fechado Reserve já pelo WhatsApp 41996209568 Acessórios automotivos genuínos E mão de obra qualificada Você encontra na Lider Auto Rua Francisco Nunes 1739 Prado Velho Curitiba Paraná Produtos multifuncionais De alto rendimento E excelente qualidade Para polimento Acabamento Embelezamento E revitalização Procure a campeã Em detalhamento automotivo NSWalks Não deixe sua marca desprotegida Faça seu registro Com a Notória Marcas e Patentes Quer saber mais? 41984720102 Notoriamarcas.com.br Notória Locação de estúdio Cromaqui Fundo Infinito Produção do Ensino à Distância Rua Albino Silva 54 São Francisco Curitiba Tramaqui .com.br Sigam nossas redes sociais E fiquem por dentro Da agenda de eventos automotivos Do Paraná B .com.br E aí .com.br